Oi gente, não saiu o vídeo faz um bom tempo, mas isso o tanto de tempo, desculpa, mas é que eu estou de mudança agora, estou indo para uma nova casa, e é, hoje não estou sozinho, estou aqui com o meu convidado, Damiani, oi, oi, estou na casa dele, obviamente, essa não é minha casa, e hoje a gente vai jogar um jogo chamado Superhot, em minha homenagem, que é basicamente um jogo, onde, calma, calma, pera, é um jogo que funciona da seguinte maneira, quando você anda, o tempo anda, quando você está parado, o tempo não anda, quer dizer, anda mas bem devagar, ao invés de fazer um de cada vez, que é uma, eu vou andar no teclado, e Damiani vai controlar o, controlar o mouse, eu, ah, calma, 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 quando, é o seguinte, para não ficar só, é, o que vai acontecer, quando a gente morrer, isso, vai ser só uma vida, aí morreu de verdade, a gente vai pedir para vocês no twitters, vocês twitters, para mandarem, coisas para a gente se fuder, e aí quando a gente morrer, a gente vai se fuder, tá, calma, eu, ai, tá, pera, quando eu andar, o tempo, ó, ok, beleza, você mexe a mira, o tempo só se mexe quando você se mexe, perfeito, ok, calma, tá, eu tenho que desviar, começou de verdade agora, estávamos vendo os controles que eu não sabia, né, não sabia, vai, vai, ok, play, tá, desviei, continuou, parou, 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 você pode, isso, tá bom, tá vindo o bro, vai, ai, tá, mata, foi, peguei, beleza, perfeita, aqui é um, super quente, super quente, super quente, super quente, super quente, pega a arma, tá, pega a arma, no caso, você, ok, é, é com você, eles estão correndo, o da direita, cá, ó, cuspi muito, vai, vai, ai, meu Deus, no sucesso da 플�im, plim, 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 ta vindo, ta vindo, TAMBI, ARINE, TAMBIA, RKSALO, você tirou no joelho, mata no joelho. Eu queria que ran Gogio eu sofrei, nossa,leness, eles podiam, ok, vira... Vai, o coisinha é com você. Isso, tá, eu não fiz nada, ele vai... Tá bom, BZ inherited, animador, jogado, explica em uma droga só vuel. foi bonito ok, tá vai devagarinho vai devagarinho adoro take it slow vai devagarinho tá, pegaram pega 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 tá calma calma tá pera ai pessoal mandem desafios pra eu e o Damian fazermos durante um super game comer sabonete de nem fudem você vai comer sabonete? equilibrar livros na cabeça tem livros soltos ai serve uma caixa de games? calma ai, já começou vamo lá vai tá vai é tudo com você, eu não posso fazer nada para de relar a parede relaxa, relaxa não, não, pera, pera tá bom, pega pega pera ai, pera ai, pera ai mata 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 ati- atira, pelo mante deus que precisa ser na cabeça car intensa que isso? que que crequeque que 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 aconteceu? tiro, ó, ele vai foi e tal que vai pelo mante deus atira arma atira arma esfrega mão uma na outra até sangrar Vai, tô com a mão aqui, vamo lá, vai, 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 atira... Anda, anda, Patrícia! Anda, puta que pariu, como é? Três, dois, vai. Foda-se, vai. Boa, 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 vai, vai! Vai, atira, força! Não dá pra mim, vai te pegando a mão! Atira, velho, caralho! Tá, 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 puta merda! Você atirou, mano? Pegaram-me, pelo amor de Deus! Bate nele! Come pimenta. A pimenta do Johnny? Vamo uma. Pimenta do Johnny? Um golezinho de pimenta do Johnny. Vamo pegar o pimenta do Johnny. Puta merda, velho! Você vai botar mais no seu! Ah, na moral, tenho certeza que a gente vai passar muito mal. Eu sei. Pera aí. Nossa, vai ser bom jogar isso aqui. A gente vai ter que passar de fase. Vamo lá. Puta merda! Vai, vai! Nossa, isso queima muito! Começou! Velho, pelo amor de Deus, mata! Vai, vai, vai! Mata, mata, mata! Pega! Ai, filha da puta! Pegou, caralho, porra, porra! Pera aí, Sam, eu tô passando mal. Vai, velho, pelo amor de Deus! Tem muito! Ah, mas não! Vai mais, vai mais, vai! Tô babando muito, velho! Atira, atira! Arma, não! Labe o copo, labe o copo! Labe o copo! Pegaram, pega a porra da arma! Calma, pra esquerda, pra esquerda, tá bom, tá bom! Isso, vai, vai! Mata, mata, tira, 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 tira! Tá, não matou, não matou! Puta merda, tá doendo meus lábios! Eu botei no lábio, velho! Minha alma! Calma, matou! Cê não consegue matar o porra de um cara! Tá, vai vir na esquerda! Eu vou pegar a arma dele! Puta aqui! Ai, ai! Bate, 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 bate! Ah! Pegaram, pegaram! Atira! Boa, boa, boa! Tem tempo! Pro lado, isso, isso! Tá bom, tá bom! Ai, caralho! Mete isso, mete isso! Vai, sai! Caralho, merda! Não tem como, velho! Calma, desviei, beleza! Caralho! Tá bom! Vai! Matou, matou, matou! Vai vir mais agora! Caralho, agora minha língua tá queimando mais! É, muito, muito! Puta, que parinho! Aqui, esquerda, vai! Mata! Vai vir na direita agora! Pegou, pegou! Vai! Pode ser! Boa, boa, boa! Atira arma! Bate! Nossa! Linho! Porra, tá! Caralho! Ai, caralho! Aaaaaah! Nossa! Parei! Adoro uma, vou vir na rua! Super, hot, super, hot, super hot. Super, hot, super hot, super hot! Nossa! Olha na moral! Tá queimando aqui, ó! Super, hot, super hot! Super, hot, super hot! Super, hot, super hot! Super, hot, super hot! Você tem chinelada? Chinelada não, você tem meu chinelo aí? Crocs, Crocs dói pra caralho né? Quando a gente morrer a gente vai dar uma no outro Nossa, tá doendo muito meus lábios, Sérgio Tá doendo muito, tinha que ter sido a última coisa que a gente fez É, a gente foi muito idiota, puta merda Vai, vamo lá, venha com a gente, foda-se Caralho, tá, tá, mata, ok Tá, matou mais um, matou mais um, ok Tá tranquilo até agora, ok, atrás Boa, bem pensado, calma aí Tem um brother aqui, atrás, pera, atrás, atrás Nossa, nossa, tá bom, tá bom Tira pro outro lado Não dói Não dói Não dói, Crocs não dói Não dói Caralho Então peraí, pega o chinelo mesmo pra doer Não é mesmo? Uhum AAAAAAAH NOSSA NOSSA Ó a lágrima, ó a lágrima Pegou, matou, esses dois são tranquilos Pega na puta Esses dois não precisam nem mexer direito, vai Aqui atrás Vai, pra lá Boa, 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 beleza Vai ter outro, ok, pera Caralho, que isso porra Caralho, que isso porra Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Hã? Joguem e narrem o jogo em russo Foi Blisca, blisca Isakowska Bolachas 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 Busca Busca Vodka Divirca 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 Não Porra De como Como em limão, você tem limão Vem Tá Divirca de novo Parra Puta uh 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 Hum hum hum. Hum 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 hum. Hum hum hum. Supa... Você tem garrafa de água? Porque tem competição que ele toma mais água. Eu acho que seria bom fazer uma competição de quem bebe a garrafa inteira primeiro. Eu tenho uma garrafa de dois litros de água. Mas aí não tem como né. slow AAHHH super Calma, 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 atira, calma, calma, calma! Refreeze! Refreeze! Ah, é, eu tô batendo! Eu não, eu não consigo beber muito, velho. Nossa, meu cérebro trava! Ô, juro que eu... Tem uma hora que eu não consegui mais engolir. Minha garganta parou, velho. Merda! Eu não consigo... Eu não consigo mais. Você terminou? Não dá. Nossa, é muita água, velho. Ok. Nossa, eu desisto, sério. Nossa, tô muito cheio. Calma, tô passando mal, juro pra você. Vai no banheiro, vai no banheiro, vai no banheiro. Não, não, eu vou guardar não. Você vai guardar? Ou não. Nossa, eu vou no banheiro. Vai no banheiro. Vai no banheiro. Eu odeio esse jogo! Não, chega, chega. Esse jogo é muito bom. Eu queria que vocês torcessem pela nossa saúde depois de hoje. É. Vai me visitar no hospital. Algo vai acontecer muito sério. Muito obrigado, você deixou seu gostei. Canal do Damiani, caso você não conheça. Excepcional. Olha, uma palavra boa. Excepcional, né? Você clica no meu canal, abre o vídeo. Eu vejo você no próximo vídeo. Até lá. Tá vendo a musiquinha? Ó, a musiquinha, ó. Aí, aí. É bom. Aí, aí. Tchau, tchau.